Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Rui Ferreira e hoje vou ser o teu companheiro de treino. Vamos dar início a uma aula de Cycling, sensivelmente 30 minutos de trabalho. Cycling, como vocês sabem, vamos necessitar de uma bicicleta, como é óbvio. Para aquelas pessoas que já estão habituadas a fazer, já fizeram outras aulas e mesmo na altura do ginásio já estão familiarizadas com a aula, podem já subir para a bicicleta, começar a pedalar e já antecipar o aquecimento. Para as pessoas que estão a iniciar este género de aulas, vamos falar um pouquinho como ajustar a bicicleta, também saber qual o objetivo desta aula. O objetivo desta aula é uma aula que trabalha o nosso cardiovascular, serve também para uma grande queima calórica, por isso se o vosso objetivo é queimar calorias, então esta é uma aula fantástica e serve para isso mesmo. Mais, falando então do ajuste da bicicleta. Começando aqui a parte de trás, no Cycling, vocês devem se colocar aqui de lado e o Cycling deve bater aqui no osso da vossa anca. Distância entre o Cycling e o volante. Colocam o vosso cotovelo na parte da frente do Cycling e a vossa mão deve tocar no volante. Esta é a distância que vocês devem considerar entre as duas partes. Entre as duas também tem aqui um manípulo que para a direita aumenta a resistência, para a esquerda diminui essa mesma resistência. Depois tem ainda outro manípulo e aqui depende de bicicleta para bicicleta, umas puxando, outras empurrando é o nosso travão. Passando para o volante. Também depende de bicicleta para bicicleta. Muitas das bicicletas que existem por aí não têm esta pega mais baixa, que usamos para o sprint, mas na parte principal do volante é tudo igual. Aqui no centro, posição número 1. Nas laterais, posição número 2. Aqui em cima, posição número 3. E no centro, posição número 4, que também, como esta que eu estava a falar há pouco, serve para a parte mais de velocidade. Depois, falando do vosso pedal. Se por acaso vocês tiverem sapatilhas como essas de encaixe, por trás do pedal terá também um encaixe. Em vocês é só colocar e a vossa sapatilha fica encaixada. Se não, se for uma sapatilha normal, pelo que, a nível de sola, que não seja demasiado fina, que tenham ali um pouco de sola para se sentir mais confortáveis, depois colocam o pé na gaiola, com as fibelas ajustam, mas não exagerem nesse mesmo ajuste. Deixem o pé um pouco livre, porque ao longo da aula o pé acaba por dilatar um pouco e se estiver demasiado pressionado, acaba por ficar desconfortável. Então, vamos ter o nosso aquecimento como faixa inicial e depois cada faixa terá o seu objetivo específico. Vamos ter trabalho em pé, trabalho sentado, mas de velocidade, trabalho sentado, mas de mais resistência. Por isso vamos ter um pouco de tudo. Então, podem já começar a subir, colocar-se na bicicleta, comece a pedalar, que eu vou só colocar a música para iniciarmos esta viagem. Vamos lá. Seguindo todas as instruções que vos dei, vamos iniciar na posição número 1. Para já vamos deixar a perna rolar, começar a, aos poucos, ao longo do track, aumentando a resistência para criar e aumentar a tensão nos músculos e ficamos ainda mais preparados para a parte principal da aula. Ok? E equipa, posição número 2. E aumenta um pouco a nossa resistência. Vamos lá, aguenta aí. Vamos regressar a posição número 1. Equipe, aumentamos a nossa resistência um pouco mais. Passamos à posição número 2. Esse mesmo. Regressamos à posição número 1. Regressamos à posição número 1. É esse mesmo. Regressamos à posição número 1. Passamos à posição número 1. Passamos à posição número 1. E aumentamos novamente a resistência. Vamos lá. Ombro relaxado Braço refletido Cotovelo para dentro Costas alinhadas e neutras Comecem a interiorizar Todos estes alinhamentos Para estarem numa posição perfeita Regressa à posição 1 E vamos abrandar um pouco a cadência Espero que tenham sentido a vossa temperatura corporal aumentar Bem como frequência cardíaca E certamente já sentem mais tensão nos vossos músculos Vamos passar para a próxima Muito bem Neste track vamos aumentar a nossa resistência Porque vamos trabalhar em pé Ok? Isso Mantém a posição 1 Isso Um track tranquilo Isso mesmo Posição 2 Preparados? 3 A vossa anca vem lá atrás Por cima do solinho Há sempre uma ligeira oscilação Um lado e ao outro Tenta manter esta cadência Direita, esquerda Direita, esquerda 1, 2 1, 2 Passa a posição 1 Isso Mantenha sempre a cabeça 2 Isso mesmo Equipa, aumenta um pouco mais a resistência Prepara 3 2 2 1 Vai Quero mais 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 4 5 6 5 6 6 7 8 7 8 9 10 12 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 11 12 13 14 16 mesmo. Aproveita e vamos agora hidratar-te. Vamos aumentar a nossa velocidade, mas lembrem-se que é sempre necessário um pouco de resistência. Posição. Equipa. Posição número 2. Rola um pouco mais. Abranamos. Regressa à posição 1. Seguir seus passos, até em seus braços, pra você não me abandonar. Não me lembro se eu não vi seu telefone, eu fiz questão de apagar. Preparados para o primeiro sprint? Currindo na cara. Posição 4. Agora eu tô em outra. Let's go! Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Troca fechada, sem mim aço. É direita das as chances de ser uma rapaz. Mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Já não lembro se eu não me se eu telefone, eu fiz questão de apagar. Preparados? 4. 4. E o próximo sprint? Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Olha lá, equipa. Mantenha os glúteis alinhada. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. Mantenha os glúteis alinhada. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Abrandamos um pouco. Volta um. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Isso mesmo. Agüenta Voltamos a abrandar Volta um Isso Recupera Boa Voltamos a hidratar Preparar a próxima track Lembrem-se sempre que necessitarem Mesmo o durante Qualquer faixa Podem sentar, abrandar E recuperar bebendo água Quando se sentirem bem Voltam-se a juntar a mim, ok? Agora Vamos novamente Trabalhar em pé Será um track mais longo Por isso Quero mais resistência Esta é a cadência Um, dois Um, dois Posição dois Equipa Subimos Acho que vão reconhecer esta pausa Volta longe A caia forte A caia forte Em metida Nos contentores Adeus Oh meus amores Que me eu vou Para outro mundo Para outro mundo A caia forte Em metida Nos contentores Adeus Oh meus amores Que me eu vou Para outro mundo Dois Aliciando um pouco mais De resistência Este Preparados Preparados Equipa Prepara para subir Vamos lá Posição três Lembrem-se A vossa anca Bem lá atrás Ombro relaxado O cotovelo para dentro Não para fora Ok? E o pernice na cara Vem! Ai equipe Junta Posição um e senta Mantenha a cabeça Um Dois A carga Quase em metida Nos contentores A carga Quase em metida 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 Para outro mundo Para outro mundo Posição dois Mesmo sentados Aumenta a resistência Este Ripa Sobe Isso Prepara para subir A posição três Subimos Vamos Agüenta 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 Música I went, I went Música 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 Passamos à posição 1, mas vamos aliviar a resistência. É isso. Boa. Boa. Recupera, hidrata se quiserem. Espero que estejam a se sentir bem. Muito bem. Próximo. Vamos trabalhar a nível de velocidade também Mas como disse anteriormente Vamos trabalhar também com alguma resistência Para já aproveita também para recuperar ainda mais do track and viewer Posição 2 Vá lá Quatro Prepara para acelerar Vai aqui Vá lá Eu não vou viver para sempre Eu só quero viver com a minha vida É meu amor Meu coração é como uma rua aberta Como eu acho que eu fiz em meu caminho Eu só quero viver com a minha vida É meu amor Vá lá 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 Isso mesmo Já sabem Se necessitar Abranda Hidrata E recupera Quatro Volta a acelerar Vamos lá Vá aí Vá lá Agüenta, aguenta Vamos lá, comigo, comigo Abrandamos, volto à posição número 1 Quem quiser se desafiar um pouco mais, aumenta ligeiramente a resistência Preparados? Luz estão quatro Go! Boa! 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 Aguenta, aguenta Abraça Volta à posição 1 Isso mesmo Anvia um pouco a carga Muito bom trabalho É isso, vamos hidratar Boa, retira toda a carga da bicicleta Vamos agora relaxar um pouco É isso mesmo, deixa a perna rolar um pouco Tentar aliviar um pouco a tensão dos nossos músculos Isso Lembrando um pouco mais Mantenha a perna rolar, sobe o tronco Braço lá em cima Isso Braço atrás Solta Vamos puxar atrás do nosso calcanhar direito Sentimento de ver comprido Espero que tenham conseguido atingir aquilo que propuseram Outro lado Solta Posição 2 Subimos os perais a meio Afunda o calcanhar direito Para sentir toda a parte posterior da perna ao andar Troca Troca Avança Expandindo o peitoral Vamos ser Coloca as suas mãos sobre o volante Afasta as pernas Deixa cair o tronco entre os braços Ligeira flexão do joelho Boa Sobe Inspira Inspira Sobe Inspira Desce Inspira Sobe E expira Desce Muito bom trabalho Portaram-se plenamente Espero que tenham conseguido atingir os vossos objetivos Para esta aula Espero que tenham gostado Lembrem-se Que para atingir os vossos objetivos Pelo menos 3 vezes por semana Devem realizar exercícios Todos os nossos sócios têm acesso Completamente gratuito Em UpTV Mesmo não sendo nosso sócio Pode aderir em uptv.pt E ganha logo uma semana Completamente gratuita Por isso não há razão Para se não se manterem ativos Quanto a mim Espero que tenham gostado Encontramos-nos amanhã Fiquem bem Seré para ser feliz